Olá família, bem-vindos a mais um vídeo! E no vídeo de hoje galera, estou dando continuidade aqui a nossa série do Ark Survival Evolved E hoje galera, estamos aqui na parte 12 da nossa série, ok? Galera, e hoje, eu vim aqui para mostrar os nossos filhotinhos de dragões da rocha já nasceram, cara Só que dessa vez eu vou ter mais cuidado com eles do que da outra vez Porque a gente está tentando montar uma equipe aqui, muitos dinossauros, estamos chocando os ovos Fazendo eles ficar bem forte, para a gente se vingar da mamãe, indo rápido E voltar lá para acabar com aqueles giganotossauros, ok? Então, nossa missão de hoje é chegar e ir até o deserto e buscar mais ovos de indomínuos do deserto Cara, aqui o indomínu do deserto ele é bem forte Agora vamos ir lá no deserto, só que dessa vez os bebês vão ficar aqui Os irmãos mais velhos indomínuos vão ficar cuidando dos bebês dragão da rocha Enquanto eu vou lá sozinho nessa jornada, cara Não vou poder levar ele dessa vez, porque eu não quero correr o risco de perder Opa, que bicho é aquele ali, rapaz? Olha, que bicho feio, uma borboleta gigante ali, cara Temos que entrar no deserto agora sozinho, cara Não tem ninguém para ir comigo, mas os bebês vão ficar seguros Os indomínuos, os bebês indomínuos, os irmãos mais velhos indomínuos vão conseguir tomar conta dele E protegê-los de todo perigo Opa, um gale Olha um anki, vou pegar esse anki que eu estou com fome já, tá vendo? Eu me encheio já para o deserto, né, cara? Isso, opa, um gale, vamos catar daqui Isso, não temos que achar Opa, nossa, velho Me deu dano aqui agora Não posso ficar pulando Opa, tigre, 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 sabe? Vamos pegar, vamos pegar Isso, vamos pegar ele aqui também Toma aqui, tigre, já era, tigre, o outro aqui já está bem forte Comeu bastante Isso aí Agora, eu acho que para a gente poder encontrar o indomínuos aqui vai ser um pouco difícil, cara Opa Nossa, um tanto de lobos aqui, vamos pegar Vamos, vamos, vamos Eita, nossa, quantos lobos Matei uma alcatéia aqui Quase buguei aqui Vamos pegar, vamos pegar Eita Vira, isso, vamos pegar um por um, vamos pegar um por um Está daqui, seus lobos feios Ha Ô, gente Vai mexer no cutinha não, cara A outra aqui é forte, cara Já passou por muitas Opa, um lobo pulou ali Ha, ha Nossa, eu acho que lá para baixo deve ter algum Algum indomínuos, cara Para poder seguir e pegar um ovo dele, cara É o que eu preciso muito Lá em dó A gente tem que achar, cara Um bumbum Opa Nossa, tem indorápidos ali, cara Não, 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 não Ele está vindo Meu Deus do céu, calma, indorápido Calma, calma Amigo, não venha não Calma Calma, cara Nós somos praticamente a mesma espécie Calma, não, não, não Amigo Calma, calma Não, não me encurralem aqui não, cara Não me encurralem não Calma, calma, calma Somos amigos, cara Somos praticamente a mesma espécie Não, 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 não Isso Não, ficou de boa Oi, tudo bem? Calma, calma, cara Vem Olha, ele está vindo Vamos, 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 vamos Nossa, velho Agora a gente achou Os amiguinhos Um casal de amigos aqui Indorápidos, cara Boa Nossa, nossa Que susto, cara Eu pensei que eles Eles iam me matar ali, cara Eles me encurralaram No canto ali É, mas pode ser Porque a gente é praticamente a mesma espécie, né, cara Por isso A hora tem que descer aqui E continuar nossa procura Pelos ovos de indôminos do deserto, cara A gente tem que achar os ovos de indôminos do deserto Apesar que a gente já tem dois indôminos Dois amigos indoraptos E dois dragões da rocha Logo, logo a gente vai poder fazer a nossa vingança Aquele giganotossauros, cara Aquela família de giganotossauros Acabou com a Desestrutura Opa Olha aqui esses bichos feios do deserto, cara Vamos pegar eles aqui Vamos caçar Venha, 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 amigo Vamos caçar Opa, já era Já foi Eita, nós Sai daqui, cara Aqui, o trio aqui Agora você não pode ir com esses trios, não, cara Esse trio aqui está demais Vamos Opa, que tanto de bicho aqui dali Nossa, quantos escorpiões, cara Vamos pegar, vamos pegar Vamos pegar esses escorpiões Já estão brigando aqui Nossa, isso Nossa, esses indoraptos são muito fortes Vamos lá, amigos Vamos lá, vamos lá Vou continuar a sua procura, cara Não vou desistir enquanto não achar Um ovo de dragão Opa, tem umas poeiras aqui, galera O que é isso aqui? Nossa, está pegando fogo O que é que está tendo? Tem um ruvucão por aqui? O que é isso? Nossa O que é isso, velho? Meu Deus do céu Que bioca gigante é essa, cara? Eu vou morrer, meu Deus do céu, bag Eita, nós Vai, 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 amigos Me ajude, me ajude, me ajude Vai, amigos A gente consegue, cara Isso Matamos Nossa, cara Que susto Que minhoca gigante foi essa? Nunca tinha visto aqui Meu Deus do céu, cara Nossa, velho Que susto Que vulcão Que nada Era uma minhoca gigante Meu Deus Ainda bem que eu estou Nossa, tem mais dois aqui Vamos pegar ele Vamos pegar ele Vamos pegar ele Eita, sai fora Eita, porra Vamos pegar ele, galera Vamos pegar ele Nossa, ainda bem Eu vou ficar debaixo da perna dele aqui Que ele não consegue me acertar Boa, cara Isso Nossa, cara Ele me deu um bocado aqui Nossa, minha tela está muito vermelha, cara Isso Não, não, não Não, não Pô, não Isso Vou cuidar de baixo da perna dele aqui Um já foi Isso Vou cuidar de baixo da perna dele aqui Isso Não já foi nada Está vipinho da Silva ali Vai em dobro rápido Isso Não, não Isso Fica debaixo Fica debaixo Não precisa acertar, não Boa Vamos pegar, vamos pegar, cara Isso Aí vai, vai, vai Nossa, velho Esse novo esporte, velho Não, não, não Pula, 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 pula Nossa, cara Isso, isso, isso Nossa Peguei ele, amigo Peguei ele, amigo Isso Vai, vai Nossa, meu amigo Não pode morrer, cara Não, não, não Não posso ficar sozinho nesse deserto Vai, vai Vamos dar atrás dele aqui Isso Nas pernas não pode acertar, não Eita Pega Meu Deus do céu, velho E agora O que eu vou fazer na minha vida Jesus Vai Não, não, não Na boca dele, não Isso Só não posso dar um vacilo De ficar na boca dele, cara Isso Vai, 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 vai Boa Boa, cara Isso Vai, vai, vai Meu Deus do céu, velho Isso Isso Vai, vai, vai Isso Acho que um já Caiu Boa Cadê o outro? Outro caiu aqui também Vamos comer com a casa dele aqui também Seu feio Boa, amigões Nossa, velho Foi por muito pouco, amigo Vocês conseguiram, cara Boa, amigões Nossa, galera O que é isso? Olha Tem ovos aqui Nossa, cara Eu acho que os ovos São daqueles indômenos A gente tava procurando Boa Que vídeo A gente achou, cara Que legal Vamos pegar esses ovos Vamos pegar Vou pegar isso Esse Isso também Prontinho Conseguimos o que a gente queria, cara Agora vamos, amigos Vamos, a gente tem que voltar lá Pra ver se os meus bebês Estão tão bem, né, cara Eu vim pra cá E deixei os Os irmãos mais velhos Indômenos Tomando conta O dragão da rocha Só que eu não Não posso confiar totalmente Nesses, né Vamos lá Galera, a gente tem que chegar lá em cima Logo antes Nossa, que bicho é aquele, cara Nossa, tem um bicho gigante aqui, galera Nossa, não me deixe pra trás, não Não corra, não Não Eita, meu Deus do céu Meus amigos Ah, não Eu pensei que tinha corrido, meus amigos Vamos pegar esse bicho aqui, velho Tem que passar por ele Nossa, tá atacando, meus amigos Já, vamos pegar ele Eita, meu Deus do céu Eu vou pular aqui Isso, calma Não tem que passar aqui em cima Eu pego Vai Pega ele, amigo Pega ele Eita, meu Deus do céu Um correu, ó Um foi pro fujão Vamos sair daqui, amigo Então, já que ele não tá vindo Tá atacando Cai fora, cai fora Isso Consegui acertar Boa, amigo Boa, amigo Cadê o outro? Cadê o outro? Indo rápido, cara Onde que ele foi parar? Meu Deus do céu, cara E agora? Isso, vai Consegui acertar um Acho que ele não tá conseguindo acertar a gente Porque a gente é muito pequeno Meu Deus Deixa ele passar aqui Que a gente acerta ele Vai Aqui, ó Eita, não tá dando pra acertar, não Vamos, me cair fora daqui Vamos cair fora daqui Isso, vamos cair fora daqui Que era melhor Deixa esse bicho pra trás Meu Deus do céu Nossa, ele tá vindo Ele tá vindo Ele tá vindo Ele parou aqui Vamos pegar ele Isso, aqui, ó Eita, meu Deus do céu Vamos cair fora daqui, amigo Cadê o meu amigo, velho Isso, consegui acertar um Meu Deus do céu Minha tela tá muito vermelha Vamos cair fora, amigo Deixa ele esse bicho Deixa ele aí Deixa ele aí Nossa, o canal tá aqui na frente também Vamos pegar ele Isso, boa Cadê o outro amigo, cara Preciso achá-lo Amigo, cadê você, cara Cadê você? Nossa, perdemos um amigo, cara Cadê o outro? Então rápido Deixa esse bicho aí, cara Deixa esse bicho aí Vamos passar direto aqui Meu Deus do céu Eita, qual é a mantigura Cara, sai fora Vamos cair fora daqui Nossa Não, pensei que era o nosso Salta daqui Sai, sai, sai Vamos correr Vamos correr Vamos correr Desse bicho aí, cara Eita Eita, meu Deus do céu Um gole Não, 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 não Um gole, meu Deus do céu Eita Cuidado, amigo Cuidado, tem um gole aqui, cara Não, 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 não Que que é isso? Não vai, cuidado, amigo Pega ele, pega ele Vou ficar debaixo da perna dele Isso Vai, amigo Boa Vou passar por debaixo dele, cara Isso Vamos acertar ele Isso Boa, 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 boa Boa, amigo Você consegue indo rápido Ser mais forte do que eu, cara Você tem que me ajudar Boa, meu Deus do céu, cara Um gole Ah, chegou outro, amigo Não Vamos, vamos, vamos Outro, amigo Indo rápido, voltou, cara Que bom Ele achou a gente Eu sei que tinha perdido Vamos pegar Eita, fica de badeira Aqui, tem que ficar debaixo, cara Boa, vai, vai, vai Aqui no deserto Tem muitos gole, cara Boa Conseguimos Eita, cuidado Vou ficar preso debaixo Eita Quase Vamos, vamos, vamos Antes que aquela manteiga Volta, cara Vamos, vamos Vem, galera Vem, 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 vem Vem comigo, vem comigo Isso, deixa esse bicho aí Vem, 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 galera Vamos, vamos cair fora daqui logo, cara Tá muito perigoso aqui Nossa, cara Aquele golem me deu um susto tremendo ali agora Vamos lá, vamos lá, galera Vamos cair fora daqui logo É, eu acho que a gente tá chegando perto De onde tá meus filhotes, cara Vamos lá, amigos Vamos lá Eu tenho que apresentar vocês Pros meus filhotes também Nossa, galera Tem uns rex ali presos na árvore Vamos lá Vamos pegar ele Vamos pegar ele, galera Vem, vem, vem comigo Vem comigo Ah, tá no caminho Vai, vai sofrer também Vamos pegar ele, vamos pegar isso Vamos, galera Pega ele, pega ele Nossa, cara Isso, deixa ele rugir A vontade Enquanto ele ruga, tá atacando ele Isso, não conseguiu me acertar, não Toma, cara Isso Um já foi Outro já foi Falta só um Eita Não, fica na boca dele, não Eita Nossa, meu Deus do céu Pega ele, pega ele Pega ele Isso Vai, 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 amigos Vai, amigos Tá bem ferido isso, cara Olha Como tá o sangue dele Vai, vai, pega esse rex Nossa, cara Pula Isso Vai, vai, vai Pega ele Pula Vai, vai, vai Meu Deus do céu, cara Meu Deus do céu Isso Nossa, vai, mais um pouco Mais um pouco Isso, meus amigos vão morrer, cara Não, 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 não Teve ajudado Isso, isso, isso Nossa, cara Um amigo meu morreu Não, velho Isso não era pra ter acontecido Vamos, vamos, amiguinhos Sobrou vocês Vamos, tamo o chupete chegar já Não tem problema não, cara Calma, não fica triste não Venha, venha, venha Venha, venha Venha comigo Venha comigo Vamos Aita pete chegar em casa Vamos, vamos Venha comigo Ali, ó Oxi Que bicho grande é aquele lá em cima, cara Nossa, que bicho grande é aquele lá Eu deixei meus filhotinhos ali O que que tá acontecendo Toma aqui, meu bicho Logo, vai daqui Nossa, velho Não, eu fiquei tão Meu Deus do céu, tô lento Nossa, a bicha bufou aqui de mim Parece que ela bufou, cara Vamos lá Nossa, que bicho Não, eu deixei meus filhotinhos ali, cara O que que tá acontecendo aqui Oxi, é um indôminos Cadê meu amigo? Amigo, cadê você, cara Venha, venha, venha aqui Venha aqui, vem cá Venha comigo Você tá perdido, cara Venha, pode vir comigo Ele tá bem ferido, cara Acho que é por isso Opa Nossa, é o meu filhotinho Olha a alegria deles Por ter me visto, cara Nossa, como vocês estão grandes, cara Venha, venha, venha Eu trouxe mais de amigo Pra vocês conhecerem Vem cá Tontinho, galera Consegui reunir todos aqui de novo Estavam lá embaixo Estavam caçando Olha o tamanho desse filhotinho Ele tá quase adulto já, cara Os indôminos Os dragões da roça Tavam crescendo também Agora só esperar Os nossos bebês Indôminos Deserto Nascerem E Deixar eles ficarem grandes Pra gente fazer Nossa vingança Então Mas Se você quer ver a parte 13 Da nossa série Do Chocando ovos Do Indôminos Deserto Já deixe seu joinha Vou deixar uma meta aí De 500 likes Pra parte 13 Ok Então Já se inscreva no canal Ativa o sininho Falou Até as próximas E fui